eu acho que não tem aqui né quase nada é bom então a luta rápida a reação respeito congelado né descongelar os pera entretanto a romper o gelo e frigirar e não tá travando tanto por enquanto né por enquanto não tá com medo né e fazer os contos de tatará né foi onde é a próxima luta o outro cara é na praia e embora a batalha o raposa ela pode deixar lá e ué a zk zk começa a travar Hum, aquela ocasião foi algo bem mais relaxado. Preciso? Ok, tudo bem, então. Sucessor da arte de Isshin, Kaidahara Kazuha. Sucessor da arte de Amenoma, Amenoma Yuya. Honourado por te carregar pedras. É minha honra também. É uma honra. Calma aí, calma aí. Calma aí não, vou tirar uma foto boa aqui. Calma aí, calma aí. Nossa, que recusado. Você vai ser fácil de matar. Deixa eu tirar uma foto com o senhor, guerreiro. Em uma pose boa. Hum, tá muito distante. É por causa... Tô brincando aqui, tá cheio. Foda-se. Ele não tem nem tanta força assim, velho. Pô, tá errando. Eu peguei até um caranguejo saindo da água. Boa, agora eu vou fazer meu combo. Pegou a Nemoma. Ai, sai daí. Pô, tá errando tudo, hein. Fletch, tá vendo? Ele já acabou com a luta. Eu quero lutar mais uma vez e se ele assistiu. Luta. Toma. Ele vai morrer só tomando a escombo da água. De o vento. Obrigado pela experiência. Mesmo que ele apareça batido e rompido. Nas suas mãos parece que ele regraiu um glimbo de brilhante. Sua sensação de crueldade de brilhante de brilhante de brilhante de brilhante de brilhante de brilhante. É muito tarde para tudo isso. Eu não desejo desculpa. Eu só espero que você veja as minhas transgressões como minhas. E não deixe que eles restaçam o legado da escombo da escombo da escombo da escombo da escombo. Ainda tem um sucesso digno em Kaedehara Kazuha. Eu te pedo. Por favor, entendam isso. Sim. Eu também confio ao Sr. Kaedehara para fazer a coisa certa. Obrigado, sucesso de Ame Noma Art. Esta blada também me disse que ele tem outro desejo. Ele gostaria de visitar a Ame Noma Smithy. Talvez possamos voltar lá juntos. Vamos lá. Já estamos aqui? Não sei. Mas acho que tudo isso vai chegar a um fim. O que será que ele quer? Nossa, este spot aqui. Bonito. É ali perto. Vamos andando mesmo. Hum, tá. Vamos lá. Vamos lá no ferreiro ali, né? Olha os cachorros. Que idade de uma. Ué, anda. Mas tem de segurança, né? Olha o ferreiro lá. Ah, é Yuya. É Yuya. Você tem que voltar. Eu estou desculpado por você. É tudo graças a eles que eu consegui voltar de segurança. Eu estou desculpado por você. Eu vou dormir. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. E tem uma boa notícia também. Riuji, da Agencia de Bontan Sango, me diz que eles encontram o Sr. Nagato. Ele está tudo bem? Sim. Desculpado, mas ele vai viver. E agora que o Yuya está voltando, parece que o final final da história é o melhor. Acho que sei o que você quer fazer. O que está acontecendo, Azua? Está a bleda escutando em sua boca? Sim. Ele disse que ele quer ter controle de mim por um breve momento. Ok. Não, como ele aprendeu a sua leitura? Ele me diz que ele pensou de outra maneira de reconhecer o desejo do seu Mestre. E ele me assura que ele não usa o meu corpo por qualquer coisa nefarioso. Eu decidi que ele deixe ele fazer isso. Nós estamos aqui, qualquer coisa. A decisão é sua, com o fim do ensino do julgamento. Não é? Eu estou aqui? Eu estou aqui, sim. Vamos começar. Por favor, sejam bem para sua promessa. É isso aí, é isso aí, é isso aí Você está certo, não há nada que eu posso fazer agora Mas ainda há uma chance para Isshin, arte Uma vez que se tornou, eu vou ser um recurso valioso para os seus estudos Isshin lives on, and its finest power is yet to come Even if I am not one to prove its meaning to the Shogun As long as it is an Isshin blade, crafted by Kaedehara hands It will still fulfill his final wish Thank you, son of the Kaedehara clan Over the years, my real name has been forgotten by all I am ashamed to utter it, yet it remains strong in my mind Kagotsurube Isshin, this name is now yours to keep Rest in peace Fortíssimo, man Gostei, gostei So, that's why he said it had to be done in that order His consciousness will disappear forever after fulfilling the bladesmith's wish Kagotsurube Isshin It was the first time I ever heard his name It seems like deep down he disapproved of his own actions And thus chose to bury this name deep within his heart Only in the final moments, before his consciousness faded, was he willing to entrust it to another It seems like he really, really wanted to fulfill his maker's wish The same fervent ambition that gave him the motivation to keep going forward Also fueled the stubborn determination that blinded him to the path ahead It's very dangerous, if you want to know the rest of Archont's defeat, it's not something to take as a joke I understand Perhaps this is a flaw in my personality I've always been captivated by grand aspirations Hearing his wish to rival the Divine Light Touched something inside of me Just as the sight of those who fought to repeal the Vision Hunt Decree did Your quest to face the gods and trace your sibling inspires me in the same way After everything I've seen Perhaps these pursuits fascinate me a little more than they should Oh, Kazuha? I will continue to support you from this point on Know that you will have my assistance whenever you need it So we have a contract done, thank you Wait, should we also go update Kuju Kamiji? Oh, you're right We need to tell him about the findings of our investigation And it's also time to give him a response to the offer he made me Now, continue! Where is this? It's here, right? The scientists met Ah, we're walking, right? I don't want to change the TP, I don't want to change I thought he was there, he was there, he was there, he was there Look, this deck would be beautiful, right? I'm going to take the path I'm going to take the path I don't know why he's going to give him a big turn Ah, it's where he did the ritual with the... What's my first thing to do? I don't know, right? It's there We also fought for Shogun I think in every place there's this angel There's a lot of cities there I don't remember Keep your fear Who's part, alright? No, it's not true You've returned I hear that the issue has been resolved Though this was a treacherous investigation, indeed We're most fortunate that no lives were lost O Tenryo Comissão já está atendendo ao perigo no prédio. A investigação entre Amanoma Yuya deverá concluir soon. Eu não acredito que ele será julgada com nenhum crime. Wow, você já deixou sua cabeça no fundo. Então não precisamos reclamar os detalhes de novo. Agora, com a sua proposta anterior, eu gostaria de dar a sua resposta. Por favor, olhe essa blada. O que é isso? O que é isso? Ah, eu entendo. O Kaidahara Clan sempre foi uma família de Bladesmiths, então é só legal para eu continuar nesse caminho. Se eu aceitar sua boa vontade, eu poderia encontrar me envolvido em conflitos entre o Shogunate e Sangonomiya. Isso não me suportaria. Você não entende. Isso não foi a nossa intenção. Eu estou consciente, mas eu ainda desejo continuar a caminhar meu próprio caminho. Muito bem, eu entendo. Então, vamos ver que essa oferta nunca foi criada. Mas, se você deveria mudar sua mente, ou se você precisa de ajuda do Shogunate, por favor, não hesite em informar-me. Muito bom. Obrigado pela sua generosidade. Onde você viajará para o próximo, Azua? Tudo depende da direção do vento. Então, acabou. Então, acabou. Então, é isso. Nossa, ele ganhou a espada dele. Nossa Senhora. Quando o ataque é normal, o ataque é agregado, o ataque em Messias de 1.000 cairá 20% do conflitos, que gerará o dano. Rapaz. Vou fortalecer. Vou fortalecer. Vou. Não sei se eu irei usar, né? Por enquanto. Depois eu vou dar uma olhada. Mas vou fortalecer. Nível 2 aqui. Só tem coisa ruim que eu nunca vou usar. Ou é mais, espera. Ok. Interessante. Interessante. Vamos por aí, velho. Eu não sabia que as missões lendárias podiam dar... Podia dar item, não. O que eu fiz, a maioria, só tenho essa aqui, ó. Que depois eu tenho que fazer. Essa aqui também, mas é bem simples. Então, eu só completei a death, a dele, né, velho. Que foi o mais chatinho. Depois eu vou ver se eu faço um ex-gravo, né? Até fazer aqui. Então, que que seja isso, né? Vamos fazer os contos aqui. Já estamos aqui. Nos vamos por aí. A simple. A simple. A simple.